Música Se você gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece no Ministério Público de São Paulo, está no ar o Link MPSP, um programa pensado para quem quer se informar sobre tudo o que acontece na nossa instituição. E na nossa agência de notícias, vamos ver um pedido que o Ministério Público fez para que a mãe da menina Raíssa seja encaminhada a programas de proteção de familiares de vítimas. No quadro Dicas da Semana, membros e servidores do MPSP dão dicas culturais. E no Fique Sabendo, o MPSP responde as principais dúvidas dos nossos espectadores. Mas não é só isso. Temos também uma entrevista com o Dr. Garreta, que lidera o grupo do Ministério Público que combate crimes cometidos por prefeitos. Tem muita coisa legal. Fique com a gente. Música A adoção do teletrabalho, aquela modalidade em que os servidores podem realizar suas tarefas à distância, gerou resultados extremamente positivos no MPSP. Por conta disso, a Administração Superior decidiu ampliar de dois para três dias por semana o número de dias em que os servidores incluídos no programa podem adotar a modalidade. O Subprocurador-Geral de Justiça de Planejamento, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, falou sobre essa novidade. O teletrabalho foi instituído no Ministério Público de São Paulo em caráter experimental em 2016. Recentemente, a Procuradoria-Geral de Justiça aprimorou o ato do teletrabalho em razão do êxito do programa, onde mais de 700 servidores ingressaram nesse programa e graças à competência de todos eles e à sensibilidade dos promotores, promotores e procuradores de justiça, esse programa foi um êxito. Essa é uma prática de gestão extremamente moderna. O Ministério Público tem se alinhado a todas essas práticas de modernização da instituição e, ao lado de outras ferramentas de tecnologia, tem feito com que os promotores e as promotores de justiça exerçam as suas atividades cada vez mais com resolutividade e eficácia. A Promotoria da Infância e Juventude da Capital encaminhou a mãe da menina Raíssa para o Centro de Atendimento e Apoio à Vítima. O Crave. E para o projeto Cadê Você, do Instituto Mara Gabrilli. A menina foi estuprada e morta por um adolescente em 29 de setembro. Esses programas são voltados às vítimas, aos familiares e às pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social. A inclusão da mãe nesses serviços foi uma medida tomada pela promotora Tatiana Calé Reiman e é reflexo da política criminal do MPSP, que atua também no amparo às famílias das vítimas. A partir de agora, o MPSP passa a disponibilizar os estagiários da instituição, como já fazia com membros e servidores, a versão digital da identidade funcional, chamada e-funcional. A tecnologia traz praticidade na emissão e segurança do porte do documento, assim como faz a Justiça Eleitoral com o título de eleitor digital. O documento estará disponível no celular e será protegido por senha. A emissão é prática e rápida e a identidade é aceita em todo o território nacional. O promotor Zenon Lotufo Tertius, assessor da diretoria-geral, nos deu detalhes sobre essa nova opção. O documento de identidade funcional desenvolvido pelo Ministério Público de São Paulo foi uma inovação bastante importante, tanto que vários outros ministérios públicos do país já estão querendo que nós cedemos a eles essa tecnologia. E, de fato, ela agrega uma série de vantagens. É muito mais seguro, porque é acessível somente por senha, ela é muito mais prática, já que a gente está sempre com o celular hoje em dia, a mobilidade, portanto, é relevante. Ele agrega também muito mais dados do que o papel permite, elimina riscos em caso de extravio, porque, como já dito, ele só é acessível mediante senha e, além de tudo, é muito mais econômico do que na versão impressa. Atendendo a uma solicitação do promotor Rodrigo Merli, a Justiça indeferiu o pedido de restituição das armas do policial reformado Misael Bispo de Souza, que assassinou a ex-namorada Mércia Nakashima em 2010. Souza, condenado a 21 anos e 3 meses de prisão, obteve a progressão do regime fechado para o semiaberto e fez o pedido das armas em sua primeira saída temporária da penitenciária de Tremembé. A Justiça aceitou também os pedidos do promotor para que Misael não receba mais benefícios na execução de sua pena. O GAECO, além da Polícia Federal e do CAD, realizaram a Operação Pacto, que apurou formação de cartel envolvendo empresas de transporte de veículos novos, com a utilização dos chamados ceguanheiros. A investigação verificou a existência de um acordo que tinha o objetivo de fixar artificialmente o valor do frete de veículo zero quilômetro e também de dividir o mercado nacional entre os participantes do cartel. A promotora Cíntia Marangoni deu alguns detalhes dessa operação. Meu nome é Cíntia Marangoni, sou promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, designada para o GAECO. No dia 17 de outubro de 2019, nós deflagramos, em conjunto com a Polícia Federal, a Operação Pacto, que apura a formação de cartel entre empresas de transporte rodoviário de veículos novos, popularmente conhecidos por ceguanheiros. O Ministério Público apura essa organização criminosa há cerca de 10 anos e agora, nessa terceira frente de investigação, o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, com a formalização de um acordo de leniência, nos trouxe elementos que comprovam que esse grupo atua até os dias de hoje. O próximo passo agora é a análise desse material aprendido na identificação de todos os integrantes desse cartel. Lembrando que essa prática criminosa não apenas prejudica a livre concorrência, como também eleva substancialmente o preço dos veículos novos para o consumidor final. A banda de rock Dia Eterno fez uma excelente apresentação no Sarau do Memorial, na sede do MPSP. O grupo, que já tem dois álbuns lançados, conta com um promotor de Justiça na bateria, o Dr. Daniel Serra Azul, que atua no GEDUC. Além das músicas do repertório autoral, a banda também apresentou algumas versões de clássicos do rock, como os sucessos do Titãs, Legião Urbana, Pleb Hood, Nirvana e Radiohead. O promotor falou com o link MPSP após o show. Foi uma experiência muito interessante tocar aqui no Sarau do Memorial, um espaço importante, cultural, que o Ministério Público abriu. O sistema de Justiça está precisando ser permeado mesmo por esse tipo de coisa, para arejar, para permitir a gente fazer as nossas reflexões de uma maneira um pouco mais livre. E nesse sentido foi muito bacana essa banda Dia Eterno, uma banda em que eu ingressei recentemente. Estou gostando muito. As músicas autorais, eu me identifico muito com elas e eu acho que elas falam um pouco sobre a vida e um pouco sobre o momento que nós estamos vivendo. Então, eu acho que tudo isso junto tornou esse momento aqui da participação no Sarau muito especial. Essas e outras notícias em detalhes, você pode conferir no nosso site, www.mpsp.mp.br. Chegou a hora das nossas dicas da semana. A primeira de hoje é da servidora Renata Bastos. Ela fala sobre o livro A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. A minha indicação é este livro da autora Marta Batalha, que conta a história da Eurídice, uma mulher do início do século XX, que tenta viver uma vida plena, mas tem os seus planos frustrados por conta de uma estrutura social que limita as mulheres. Esta e outras reflexões são despertadas a partir de uma narrativa muito envolvente. A sensação que eu tive ao ler o livro era de estar na janela da minha casa, ouvindo a minha avó contando as histórias das suas decepções no casamento, da saudade da irmã afastada pela vida, e também de por que o homem da venda ficou sozinho a vida inteira, ou o que fez uma garotinha cheia de sonhos se transformar numa velhinha ranzinza. Reflexões que fazem com que a gente tenha um novo olhar, um olhar de compaixão sobre figuras tão estereotipadas na sociedade. Além disso, o livro virou filme. Sob o título A Vida Invisível, a adaptação foi premiada em Cannes e também foi a escolhida para tentar representar o Brasil no próximo Oscar. Leia o livro, assista o filme. A nossa próxima dica é da promotora de justiça Milene Comployer, que atua no Centro de Apoio Operacional à Execução, o KX. Ela fala de um seriado chamado Deep Undercover. A minha dica é sobre uma série da Netflix que se chama Deep Undercover. É uma recomendação de um colega nosso, o Richard, do Cybergaeco. Eu assisti, gostei e resolvi passar adiante. O Deep Undercover está na Netflix, tem apenas três temporadas, são episódios bem curtinhos, duram uns 20 minutos cada episódio. E eu achei bem interessante porque ela é baseada em casos reais, em que usou-se da infiltração de agentes para solucionar casos, solucionar crimes lá nos Estados Unidos. Então, é a minha recomendação da semana. No Fique Sabendo de hoje, a Cleã nos pergunta Diante da violação de direitos de crianças e adolescentes, eu posso acionar o Ministério Público? Quem responde é a promotora de justiça Mirella Monteiro. Oi, Cleã. Sobre a sua dúvida, o Ministério Público pode sim ser acionado quando for constatada pela população alguma violação de direito à criança e adolescente. Porém, para que a atuação seja mais rápida, preferencialmente, é melhor acionar o Conselho Tutelar, porque ele pode já encaminhar direto para algum serviço, para alguma situação que ele irá atuar imediatamente e ou encaminhar ao Ministério Público se for uma situação mais grave que demande de uma atuação judicial. Porém, se for constatada alguma missão do conselheiro ou alguma outra situação que seja mais grave, pode acionar diretamente o Ministério Público que daí a gente vai tomar as medidas que seriam cabíveis. E a próxima dúvida é sobre o projeto Escutar para Proteger, da promotora de justiça Renata Rivic, que atua em Jacareí. O projeto atende crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Sobre ele, o Miguel quer saber. Para ser atendido pelo projeto, é necessário comparecer somente ao Ministério Público? Não, a criança não precisa ir ao Ministério Público apenas, Miguel. Na verdade, em Jacareí, a Secretaria Municipal de Educação, através de todas as suas escolas, a Secretaria Estadual de Educação, a Saúde, a Assistência Social, a DDM e o Conselho Tutelar estão todos preparados para receber essa criança e a família, para acolher, para fazer os direcionamentos e inserir essa criança ou esse adolescente dentro desse fluxo municipal protetivo que nós temos em Jacareí. É importante deixar claro que, uma vez inserido nesse fluxo, além dessa criança ou adolescente serem ouvidos de uma forma protetiva, a família toda vai ser avaliada, assistida e apoiada pela assistência social. E a escola também tem um papel fundamental no acompanhamento dessa criança ou adolescente dentro do ambiente escolar. Você também pode ter sua dúvida respondida nas próximas edições do nosso programa. Nos procure nas redes sociais. Twitter, mpsp__oficial. Instagram, mpsp__oficial. Facebook, mpsp.oficial. Ou através do nosso endereço de e-mail, comunicação sem cedile e sem tio, arroba mpsp.mp.br. E fique agora com a entrevista dessa edição. O nosso convidado para a entrevista de hoje é o doutor Garreta, que comanda o setor de crimes de prefeitos do Ministério Público de São Paulo. Doutor, uma grande satisfação recebê-lo aqui para a nossa conversa. Eu gostaria de começar a nossa entrevista perguntando, na sua visão, por que o legislador definiu que crimes cometidos por prefeitos são uma atribuição do Procurador-Geral de Justiça e o senhor comanda a equipe que assessora o procurador nesta área, doutor? Tudo bem, Cláudio. É um prazer estar aqui também. tenta passar para todos que assistirem, quer do Ministério Público, quer de fora, o que a gente está fazendo. Que, aliás, é um dever que a gente presta. Mas, está na Constituição Federal, Constituição de 88, algumas autoridades gostam daquilo que tecnicamente se chama forno prerrogativo de função, que vulgarmente se chama forno privilegiado. Certo. Existem várias pessoas que falam por ter sido chamada de forno privilegiado, colocam isso como sendo um privilégio. O agente público não é só o prefeito. Tem deputados, promotores, juízes e assim por diante. Tem assegurados na Constituição esse direito de serem julgados por um órgão superior. Por exemplo, deputado federal, pelo Supremo Tribunal Federal, estadual e assim vai. Com relação ao prefeito, especificamente, eu acho que é fundamental a gente entender que isso não é uma prerrogativa do prefeito, mas é sim uma prerrogativa da sociedade. Por que, a meu ver, o legislador estabeleceu isso? Porque o prefeito, o juiz de direito, o promotor da comarca tem muita proximidade. De tal sorte que fica complicado, muitas vezes, quer porque um interdepende do outro para que se processe, quer o contrário, há uma inimizade local. Então, esses fatos são levados a um órgão que está distante. Mais neutro. Muito, completamente neutro, que não tem nenhum vínculo. E, se você me permisse, aproveitar para dizer que, na verdade, isso não atrapalha. Especialmente, aqui em São Paulo, como nós atuamos. O prefeito vai ser julgado diretamente no tribunal. Se não houver o foro para o prerrogativo, que está fixado no artigo 29 da Constituição, ele vai ser julgado em primeiro grau. Depois, ele vai ter o direito a um recurso, a esse órgão judicial, tribunal. É muito mais rápido, porque ele vai diretamente ser julgado. E é o mesmo órgão. Em São Paulo, com o crime de prefeito, são 16 câmaras criminais. Quando se faz um processo contra o prefeito, é distribuído para uma delas. Como se houver uma apelação. Então, para muita gente que é leiga, na verdade, não é um foro privilegiado. É um foro prerrogativo de função e que é muito mais eficaz, via de regra, do que o foro comum. Perfeito. Doutor, o senhor que lida com isso diariamente, que tipo de delito que é cometido mais frequentemente pelos prefeitos? Nós temos mais de 600 municípios. De 645. De 645. O senhor lida com isso diariamente. Qual que é o grande calcanhar de Aquiles? É lei de licitações? Problema de licitações, problema de campanhas, de desvio para campanhas. Mas tem crimes de toda a ordem. Também preciso, e acho oportuno falar, que, na verdade, são 645 municípios. Se os 645 prefeitos não fossem sérios, a minha equipe teria que ser 10 vezes maior. Com certeza. Então, existe também um mito de que os prefeitos são todos corruptos. Não é a verdade. Tem. Eu tenho aproximadamente mil expedientes de andamento no meu setor. Mil. É bastante. É bastante. Mas tem muita coisa que, na verdade, não tem a ver com a atuação criminosa do prefeito. Como todo campo político, existe muita representação. Entendo. O senhor é obrigado a dar uma resposta. Exatamente. E lá no nosso setor, até hoje, tudo que ali chegou e tudo que ali chega é, de uma maneira ou de outra, investigado. Que é para dizer, olha, não tem nada, é mentira, que é para, eventualmente, processar. dá muito trabalho. Mas não é... A população generalizou, ultimamente, o conduto que a classe política é composta por criminosos. Não é verdade. E é uma minoria de prefeitos que realmente podem ser ditos como criminosos. Tanto que, se fossem todos, é impossível de tocar. Com certeza. Agora, doutor, uma informação relevante, especialmente para o público que nos acompanha pela TV aberta, pelo YouTube, quem ajuiza a ação contra o prefeito é o Procurador-Geral de Justiça, como nós já informamos. Mas o senhor comanda uma equipe, tem o senhor, que é um procurador, tem promotores, tem servidores. Quantas pessoas compõem essa equipe que fazem esse trabalho até que, na etapa final, o doutor Ismânio vai se debruçar ali sobre o caso e decidir se a denúncia vai ser ajuizada ou não? Quantas pessoas compõem a sua equipe? Antes de falar, só para ficar bem claro, não é verdade? O doutor Ismânio delegou essa função. Então, não vão todos os casos para que ele analise. Nós próprios fazemos por delegação expressa, publicada na Lei Oficial, por portaria dele, então não sobem todos os casos para ele. Ficam no setor. Evidentemente que ele é informado e aí eles são feitos relatórios, porque a atribuição é dele. Ele delegou para mim, na verdade. Eu tenho seis promotores que atuam lá no setor que eu queria aproveitar, já que é público, para dizer que são pessoas do mais alto gabarito. que para mim tem sido um aprendizado enorme trabalhar com essa turma. Turma de uma dedicação ímpar, de uma inteligência ímpar. Eu aprendi, estou aprendendo todos os dias muita coisa. Temos três analistas muito bons também, um agente de promotoria e os funcionários que dão a parte estrutural. E tem uma dificuldade, se você me permitir, que é ser lida com uma pessoa que foi eleita pela população. Exatamente. Há que se tomar um cuidado muito grande, porque a população elegeu o prefeito e o prefeito representa a população. Sempre que a gente ajuiza um processo, uma ação penal contra um prefeito, a gente faz com um portidor no coração, mas fez, tem que pagar. E um outro lado é que a nossa atuação é gratificante, porque também faz com que previne muito desvio de verba pública. Na medida em que um prefeito é condenado, como alguns são e foram recentemente, e perde a função em função de uma condenação criminal, ainda que a pena seja pequena. Isso tem um caráter pedagógico, vamos dizer assim. As prefeituras do lado falam assim, é melhor a gente trabalhar certo. E nesse país estão com tanta dificuldade econômica, uma população tão... A saúde é difícil, saneamento básico, nem diga. Então a gente se sente recompensado também de outro lado e está contribuindo para que isso diminua. Doutor, uma outra questão que eu considero importante, a pena, e a expressão já define, é a perda de liberdade, se o prefeito for condenado. Sim, criminal. Mas o Ministério Público tem preocupação com a recuperação do dinheiro que foi desviado nos crimes que são cometidos? Sem dúvida. Como é que o senhor trabalha nessa frente, doutor? Tem duas frentes. Tem um aspecto civil que os colegas na área da improbidade, via de regra, é que vão atuar no ressarcimento desses danos causados, mas também na esfera penal, quando se obtém uma condenação, o tribunal condena também a reparação do dano, que é fixada nos limites daquilo que a gente apurou na esfera penal que foi lesado o patrimônio. Então se cuida de recuperar também esse patrimônio. Via de regra, isso é feito na esfera da improbidade, que não é da atuação do nosso setor. Perfeito. Agora, essa sua resposta levanta uma outra questão interessante. Pelo que o senhor nos diz, o mesmo ato pode ensejar uma infração na esfera civil e uma infração na esfera penal. É isso, doutor? É muito comum. É muito comum. Por exemplo, uma licitação fraudada traz implicações de ordem civil, de ordem de improbidade, que são tomadas na comarca de origem, com relação ao prefeito, eventualmente, todos os agentes públicos, e traz também implicações de ordem penal. Essas, sim, passam a ser atribuição do Procurador de Justiça e, portanto, no nosso setor. O mesmo fato, obviamente, analisado sobre o enfoque da improbidade no cível e sobre o enfoque penal por nós. Perfeito. Outra dúvida, doutor. Como é que começa o processo de investigação? Quer dizer, quais são os sinais para o que o senhor olha? Ou, em muitas ocasiões, o senhor recebe indícios, de repente, de um morador da cidade? Se alguém encaminhar algum material, esse material é avaliado? Como é que funciona isso, doutor? Tudo que chega lá e chega de várias fontes é analisado e a ele é dado uma solução formal. Não tem nenhum fato que chega lá e a gente joga na gaveta ou raro. Ainda denúncias anônimas, que sejam. Mas é muito comum os promotores que atuam na área de improbidade, ao receberem ou ajuizarem uma ação civil pública ou ao terem indícios na esfera civil, os mandam for. Perfeito. A própria polícia faz inquéritos policiais. A diferença do inquérito policial com relação ao prefeito e não prefeito é só que ele é feito pelo delegado seccional se for prefeito. Mas encaminha para a gente. Às vezes, os próprios juízes encaminham criminais. Tem, em suma, chega de todas as maneiras, chegam representações, entre aspas, para que a gente analise. Independentemente do canal, tudo é examinado? Tudo é examinado. Nós estamos tendo que dar uma repensada como é que vai ficar com esse problema da nova lei de abuso de autoridade. Eu ainda não tenho opinião formada sobre isso, mas é complicado porque tem um dispositivo lá que dá a entender. Eu não sei, quero crer que não seja isso, mas que você instaurar sem ter indícios de uma investigação, você estaria praticando abuso de autoridade. Nós vamos ter que repensar e já há uma ação direta de inconstitucionalidade do Supremo com relação a esse dispositivo. Espero que o Supremo dê a liminar e aí isso se resuma de uma vez. Mas se não, em janeiro vai entrar em vigor, nós vamos ter que repensar talvez essa maneira de atuação em que tudo é instaurado para que não encorramos nós em uma conduta que pode ser tida como criminosa. Perfeito. Doutor, foi uma grande satisfação recebê-lo aqui para a nossa entrevista. Tenho certeza que foi bastante esclarecedor, especialmente para o público que não domina esses conceitos do direito, não conhece bem como funciona o Ministério Público e agradeço muito a sua presença, doutor. Eu que agradeço, Pródio. É sempre um prazer estar aqui em um programa e acho importantíssimo o que vocês fazem que é difundir para a nossa sociedade que são os nossos patrões, afinal de contas, são eles que pagam o nosso salário e a sociedade que nós representamos. Então, estou sempre à disposição para tudo o que for possível e necessário a gente falar. Muito obrigado, doutor. E você, gostou do nosso programa de hoje? Inscreva-se no nosso canal youtube.com barra mpspoficial. Até a próxima edição! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti